Bom, eu elaborei um pequeno textinho para dar ênfase a este assunto. O gabinete digital apresenta-se como um mecanismo extremamente importante, uma vez que possibilita a participação e interação direta do povo com o governo, leva ao conhecimento geral as discussões sobre temas polêmicos, como o que está sendo discutido, segurança e paz no trânsito, colaborando assim para uma maior democratização. Mas, para que esse projeto seja ampliado, é necessária a mobilização de pais, alunos, professores, pois se os pais e professores forem coliventes com os erros dos jovens, que são o público-alvo, estes não adquirirão um bom princípio em relação ao assunto lançado. Portanto, é necessária a conscientização e mobilização da sociedade em geral. Neste contexto, a formação do Comitê Jovem vem ao encontro desta proposta do governo, pois envolve os jovens nas questões sobre o trânsito, transformando sua forma de pensar e agir, através de participação direta em ações educativas. Portanto, os jovens devem assumir uma atitude participativa. Portanto, a formação do Comitê Jovem vem ao encontro desta proposta do governo,